Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho desta bolotinha verdinha e gorducha chamado Sou Many Me, Muitos de Mim que é um joguinho que você passa por aventuras maneironas com a tua bolotinha maneirona e consegue se multiplicar virando várias bolotinhas maneironas que seguem uma a outra não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito deixa o like no vídeo, me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo bora dar um play e bora jogar esse joguinho maneirão de bolotinhas verdonas bora lá, pressione qualquer botão beleza, use as setinhas para se mover, beleza? e o espaço para pular vamos seguindo aqui com a minha bolotinha verdinha o que é isso? o que é isso? o que é isso? um ovo? eita, já chegou o meu amiguinho a minha alma gêmea que vai me imitar de onde você veio, cara? quem eu sou? quem você é? para de me seguir, olha lá para de me seguir, cara para com isso para de me seguir, meu amiguinho tudo que eu faço, a outra bolotinha também faz mano, eu não vou ficar lendo porque senão vai demorar demais vamos seguindo para a história tudo que eu faço, a outra bolotinha também faz e assim que vai ser a gameplay bora seguindo, pulei, ela pulou voltei, ela voltou ela é a minha seguidora o que é isso? eita, bicho, velho o que é isso? assim, move pare eu conheço esse cara mano, fonte da vida beleza, velho vamos seguindo aqui essa bolota idosa aqui super velhona não vai atrapalhar meu caminho eita, o que é isso? olha só crianças desses dias é quando estiver no ar pressione D para se transformar em uma pedra caraca e aperte para baixo para voltar apertou D olho ficou grudado voltou e veio aqui e rapaz vi um negócio lá em cima vi um negócio lá em cima tá vendo ali? eu vou voltar lá veio, subiu pulou aqui voltou mano veio subiu aqui e pulou boa demais veio, subiu aqui e eu vou pegar a super rosquinha cuidado para não cair aqui cara não, mano cara morri mas já estou de volta pegou aqui subiu pulou apertou para baixo virou pedra pulou apertou para baixo já estou pegando o jeito do joguinho cara vamos lá é pulo em cima do inimigo para nocauteá-lo beleza eliminei o inimigo boa demais pulou virou pedra pulou boa demais voltou virou pedra calma aí pulou aqui e vamos eliminando ele pega essa cestinha e eu consegui um novo chapéu vamos vamos sojar o chapéu cara olha só beleza agora uma das minhas volatinhas está com esse chapéuzão maneirão aperto para cima já pulo aqui rapaz com isso que eu morri não não vacilei velho vou ter que morrer mas sorte que a gente tem vida infinita já vim aqui já pulei aqui vai cara vamos lá minhas volatinhas verdinhas se você está gostando desse vídeo não se esqueça de deixar o like e apoiar essa nova série no canal de bolotonas maneironas consegui os 3 desafios e já completei 1.5% do jogo bora lá bora continuar isso pode ser utilizável cara eu não conheço isso vamos lá e vamos pegar né beleza consegui um shield globe não sei o que é isso só sei que está falando para apertar aqui ah agora eu tenho o mapa mundi do jogo que legal beleza consegui o mapa do jogo vamos seguindo e aqui apertou d virou uma pedra e já pula em cima da bolotinha e elimina ela aqui não precisou boa demais eita veja bem e caraca olha o bichão caraca velho que susto já pula aqui calma que eu tenho que virar pedra e elimina boa demais ó tem outra bolotinha irmã ali me esperando eu tenho que pegar ela e eu tenho que pegar ela velho calma aí e rapaz tá aqui não tem como passar aqui também não eu tenho que ir ali embaixo já vou pular aqui ih cara peraí não velho calma pelo jeito é esse daqui mesmo eu tenho que cair virar pedrinha e pular aqui ah beleza aqui foi de boa nossa mas não dá não hein calma aqui não deu certo não olha lá o negócio que eu esqueci ali tem um negocinho ali que eu não peguei mano calma aí eu acho que eu vou precisar pegar aqui primeiro isso daqui ó ah não velho o que que eu faço calma aí peguei o jeito agora eu vou pegar o meu novo amiguinho vamos lá boa demais agora somos em três que legal velho vamos pular tab para pular beleza somos em três agora e agora eu acho que eu vou conseguir pegar aqui cara deixa eu pular aqui já sei ó eu deixo um como pedra aqui boa demais venho aqui ah não cara mas eu tenho que deixar lá primeiro vamos deixar a pedra ali primeiro boa entendi cara acho que eu entendi velho pulou aqui boa demais agora eu tenho que pular ali vamos ver se vai dar consegui calma aí agora eu preciso vir aqui e pegar ali consegui hahaha e consegui um novo chapéuzinho bora usar ele aparência chapéuzinho madeirão selecionou e saiu que legal velho agora eu preciso chamar eles e vir aqui deixar o amiguinho aqui eu não posso morrer senão vou tudo de novo boa caraca caraca de novo consegui virei de novo boa demais deu certo quase que eu fiz voltar deu certo consegui agora volta tudo boa demais calma aí eu tenho que eliminar esse carinha aqui aqui não dá pra passar preciso pular em cima dele e eliminar boa demais agora eu venho aqui virar a pedrinha eita rapaz o que eu faço já sei bug hahaha que fácil velho será que tem que vir aqui era só isso mesmo não tem mais nada pra pegar é só isso mesmo vamos subir aqui e vamos passar para a próxima fase e eu não consegui pegar esse último aqui que era a rosquinha que eu tinha que voltar um monte pra conseguir ela já vem aqui já pula em cima tô pegando o jeito do jogo aperte para cima para se teletransportar tá rapaz tem alguma coisa pra cá aperta para cima voltou passou o cartão que legal não morri velho de novo teletransporta e cadê o cartão ah já já deu certo já tá aqui já calma 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 ué ah ele destruiu que legal nossa beleza subiu aqui pegou a rosquinha voltou agora eu preciso voltar aqui eu tenho que pegar ali também caramba mas é muito difícil velho deixou a pedrinha aqui pulou virou aqui consegui boa demais nossa me lasquei velho eu fiquei preso mano eu fiquei preso que besta ah mas eu consegui já pegar aqui beleza não quero escutar nada mano eu fiquei preso lá morri só que agora somos em quatro bolotinhas verdonas e maneironas tá bom vamos lá bem vindo meu amiguinho maneirão boa demais consegui aqui eu já peguei também agora aqui é difícil velho nossa nossa mas agora não dá calma 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 ah eliminado não que difícil elimina bom demais consegui não eu preciso conseguir as outras coisas antes como que faz pra liberar ali nossa mas que difícil cara ah já sei eu acho que eu pulo aqui viro pedrinha pulo e viro pedrinha ali agora vai começar ele vai clicar lá ah rapaz não sabia calma aí pegou saiu boa demais deixa eu já colocar o chapeuzinho que massa olha aí só meus carinhas ah tá tudo massa velho e vamos passar de fase consegui os três itens boa demais quatro por cento do jogo completo galera seguinte já completei mais de quatro por cento desse joguinho madeirão ele é gigantesco então se você quer que eu continue essa série desse joguinho madeirão no canal comente a nossa palavra secreta comente aqui embaixo nos comentários bolotinha verdinha bolotinha verdinha comente isso que eu vou saber que você tá gostando e quer mais vídeos desse jogo aqui no canal deixa um like também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau a RV e aí tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti